o japonês people very nice very kind é meu nome é fernando leal e seja bem-vindo ao meu canal hoje a gente vai conhecer o mercado mais bizarro que eu já vi aqui nos estados unidos e hoje eu tenho uma presença também mano muito ilustre que é um cara fantástico aqui muito conhecido aqui nos Estados Unidos no mundo né esse cara é mundial tudo bom quem não conhece o Anderson ele viajou 197 mas você colocou 196 países 196 países o cara conhece muita coisa e ele vai me ajudar a ver umas coisas no mercado aqui eu também vou querer saber se ele já viu essas coisas antes ou se essas coisas só existe aqui nesse mercado mesmo enfim você vai me ajudar nesse vídeo eu vou ajudar eu vou ajudar é o seguinte se você ainda não é inscrito no canal se inscreve é completamente gratuito e como eu não vou botar o meu aqui também não na hora cara o canal dele não o canal eu acho que é até mais legal que o meu se bobear né porque você viajou todos os países eu não eu só viajo aqui mesmo né eu acho que você é mais legal que o meu não eu tô começando é o seguinte então como eu não gosto de enrolar Anderson eu vou direto para o vídeo que eu não gosto que eu falo muito enrolado não vou mostrar o que tem nesse mercado aqui agora você vai ter que me ajudar agora simbora esse cara do sergipe né se eu estiver falando meio sergipano é culpa dele é Pernambuco é Pernambuco não é do sergipe não é Pernambuco passei isso não tá vendo você agora vai ficar com mais velho bom e sem enrolação vamos começar aqui esse mercado eu acho que tem influência asiática né não André será que é japonês será que é chinês ou é coreano rapaz isso aqui é japonês com certeza é o Pikachu né é Pikachu é da Coreia né não é Japão mas olha só os negócios aqui como é que é tudo tudo bem infantilizado né os cartais esse mercado é diferente agora isso aqui você sabe o que que é isso aqui parece um uma bala de goma Será acho que é aqui ó como é que é é de uva ah dá para ver pelo exemplo pelo menos não consegue entender mas o desenho mostra o que é mas é caro né três e quarenta e nove aqui pelo amor de Deus isso aqui é biscoitinho né é biscoitinho não será que é o negócio aqui é vento não tem nada não tem nada mesmo não sabe o negócio que é bom também que não podia fazer depois comprar esses trem aí para ver como é que é experimentar para ver se é bom se não é olha só já dá você quer experimentar uns trem desse doido vamos vamos pegar esse daqui do Pikachu 3.50 você não tem um budget para isso não velho aqui vai pagar você né não você tá no vídeo você paga hoje eu não vou pegar não vai pensar André já pega a caixa aqui então que eu gosto de negócio de caixa assim esse negócio de caixa aqui é 14 dólares eu quero saber o seguinte nos comentários quem souber o que que é isso aqui vai me avisando que eu tô muito curioso para saber o que que é esse estreco aqui parece um magno né só que o magno mas é não é sorvete não magno mas sorvete fora da geladeira não tem nem ideia que que é isso aqui gente esse vídeo vai ficar até difícil fazer porque eu não sei o que é nada pior os preços aqui é caro 14 dólar vamos fazer assim então você paga e eu faço o vídeo vamos não vamos fazer o seguinte eu me filme você paga não tá não você quer balinha será será que é balinha Oi você põe na água aqui ó aqui ó me menta é polêmica só que em japonês é só como é que é como é que é japonês o que 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 é isso daqui é um house japonês eu não sei se isso aqui é só japonês também porque eu vi uma sessão aqui ó seguinte tem uma sessão que é uma sessão de salgadinho vamos ver se tem umas coisas americanas também ó ó para provar que a gente ainda tá nos Estados Unidos ó gente tem uma sessão sessão normal aqui ainda você vê que é um mercado nos Estados Unidos essa sessão aqui é normal de Pringles só o preço que tá um pouco mais caro porque ó Pringles aqui tá 289 sabe quanto que eu acho Pringles essa mulher toda hora vai ficar falando que ela falou isso aqui eu acho por um dólar sabia sério vários lugares por um dólar isso aqui tá muito caro eu acho que ela gostou meu agora tá falando do antes agora ó 196 sonhos também o canal de viagem escreve aí ela acabou de falar isso aí é o seguinte aqui porque é tudo tudo de verdade tudo americanizado tem até uns negócio aqui ó mexicano agora é o seguinte fora esses salgadinhos comum tem aqui tem uns salgadinhos que a gente achou aqui que pelo amor de Deus é muito diferente tá aí no mesmo mercado você tem uns negócio aqui ó que eu duvido você já ter comido isso aqui pelo mundo já é biscoito da sorte é o que é biscoito da sorte não é não tá doido aqui é biscoito da sorte não é biscoito da sorte não é biscoito da sorte é você de cheddar esse aqui é de cheddar aí tá escrito aqui ó pão de cheddar não biscoito de cheddar salgadinho aqui no vermelho aqui ó salgadinho de cheddar você não sabe ele é japonês não é você sabe é claro que eu sei é eu mostro mais essa senhora é diferente também porque ela participou da segunda guerra mundial é eu tô na segunda guerra na mesma sessão de salgadinho tem vela isso aqui é vela será não é vela não parece vela não é não isso aqui é eu vou perguntar uma música que ela é japonês não eu não vou perguntar não tem pergunta eu tô perguntando então vamos lá é isso que é sorry o que é isso isso é a candle no smoking too sweet sweet yeah it's a candy candy no like a cake it's good this is it this is it this is it too sweet okay 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 so it's good it's good okay okay arigatou gozaimasu good 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 uh where where here here okay okay i'll take one i'll try thank you thank you thank you um dica aqui ó com a pessoa especial mesmo do japon esse aqui agora you from japan i have been hiroshima tokyo osaka i have been kyoto very beautiful japonês people very nice very kind thank you olha só a senhorinha falou quando eu pegar isso aqui menino que tava menino fala que falou japonês então é só isso só né e aí você que ela falou para pegar isso aqui ó que que é isso aí rapaz ela disse que é bom eu vou provar só que ela falou isso aqui ela falou que é doce gente né ela não bota bota de volta como é que ele sabe o que que é doce para eles pelo amor deus esse aqui é de chá verde esse aqui é de morango guava esse aqui é de chá verde eu certeza absoluta gente mano tem tanta coisa nesse supermercado esse mercado é gigante você viu o tamanho desse mercado é muito grande e tem umas coisas que eu não faço nem dela que seja isso aqui parece eu não sei que que é isso gente eu quero que vocês me ajudam no comentário algum japonês tá assistindo o vídeo aí já vai deixando os comentários tudo que essas coisas alguém que já foi conhece é o seguinte ó a ucraniana pegou o que o café ela pegou um café daqui também é daqui eles vocês vocês não sabem o que é isso aqui é o café daqui eles produzem muito café aqui no havaí é um dos maiores produtores café dos estados unidos então esse aqui é o café que ela comprou também e mais o que ela comprou é isso que é um chocolate e esse aqui é com machá machá de chá verde machá machá esse é machá esse aqui é mote esse mochi esse mote é feito de farinha de arroz sabia isso é é feito de farinha de arroz e aí tem um feeling de morango de morango não de mangan você ela ainda comprou uma florzinha ainda põe a flor na orelha na orelha top fala top 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 aí produção esse aqui eu vou comprar para você experimentar tá bom você quer quer não quer não mas parece gostoso que que é isso aí eu só experimento se a produção aparecer no vídeo não aí não vai dar certo não vem com a produção vem com a produção tá agora é o seguinte você quer fazer uma sessão de chocolate e eu já tinha visto esse chocolate na minha vida antes mas eu não sabia que era japonês eu acho isso aqui isso aqui é igualzinho lá cara você tem que experimentar pega um deles que você já pegou já está rápido hein é isso aqui então antes vai pegar esse aqui para experimentar tem muito chocolate diferente tem que ser rápido tem que falar rápido tem que fazer feira é isso aqui é chocolate também será não é assim ó é não é mas aqui é com macadamia aqui também é só para você ver é uma mistura de Japão com os Estados Unidos com Havaí com não é porque tem as coisas tipo feito para cá mesmo mas cada me é muito daqui por exemplo isso aqui nós experimentamos quiser experimentar esse aqui também isso aqui é muito bom que você é 3,29 não é droga não tá achando que é coisa de droga agora é o seguinte aqui ó tem um chocito asiático que eu não sei se é japonês ou chinês aqui ou qual que você pegou aí Andres aqui parece legal olha o chocito chocito mesmo cara os negócios aqui não é caro não é dois cinquenta e nove até o que que tá acontecendo aqui cadê aqui que você ela vai pagar isso vai pagar ela vai pagar já pagou já pagou já pagou já pagou eu tenho aqui ó homem deixa eu ver o que que você está querendo propor mas só porque ela pagou a sua compra seu interesseiro safado isso aqui é o que é um chocardinho pagou um negócio de cinco contas pelo amor de Deus e não tá bom não é o seguinte tem uns sorvetinhos maluco aqui também mas o que me chamou atenção foi esses treco aqui Andres olha aqui que que você sabe você sabe o que que é isso aqui isso aqui é água lavada aqui é bicarbonato de sódio que bicarbonato de sódio aqui pô cadê não é só animal carbonate de bicarbonato não não é e tá vendo escuta a gringa que que ela acabou de falar que isso aqui não tem gás não tem gás não bicarbonato não bicarbonato é água lavada no é tá vendo isso aqui eles pegaram água lavado no arroz aí ficou com essa água que que é boa para a saúde não é viu tá vendo que a gringa sabe o que que é o abestalhado e esse aqui ó é lavado na uva eu acho que é né que tem o desenho da uva né é eu não sei cara não é assim mesmo é um abestalhado vai chorar vai chorar toma um desgui toma isso aqui é de moranha é um presente para pagar vou pagar aí viu como fica feliz você é feliz mas só falar que vai pagar que fica feliz ó eu vou tomar agora se tiver ruim você que tá bom aí eu vou dar esse aqui para produção esse aqui tá bonitinho pelo amor de Deus o pessoal não para de falar né dois youtubers estão gravando um vídeo muito legal deixa o like para se inscrever depois cara seguinte esse mercado é gigantesco tem até comida de rua aqui japonesa olha só como ele aqui é grande agora o seguinte a gente vai finalizar esse vídeo agora mas se o pessoal quiser a gente faz um parte 2 mas tem que bater no mínimo 15 mil likes né sim bora e se tem que ganhar pelo menos quanto inscrito no mínimo 200 mil inscritos 200 mil não tem 500 mil meu Deus do céu é menos da metade né mas aí não é 500 mil que tá assistindo a pessoa agora mesmo mas vai mais esse vídeo vai dar mais de 200 mil vídeos vai então se aquela pessoa que viu o vídeo se inscrever aí sim ainda faz já um parte 2 para vocês aí eu trago esse abestalhado para gravar junto a gente fechou tamo junto é isso gente se você ainda não esquece o canal se inscreva muito obrigado por ter achado calma 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 só fala assim como é meu nome é fernando leal eu vou mudar o meu nome para ser alguma coisa que termina com ao porque fala aí como é meu nome é fernando leal e seja bem-vindo é muito fofinho velho é isso você já tá afinal comenta aí abestalhado que ele é muito abestalhado eu peço muito abestalhado